Sejam bem-vindos a mais uma parte da gameplay do Trogue aqui no canal do Zang Então na última parte o Arkham chegou e agora a gente tem que devastar o resto do velho mundo Porque a gente tá em guerra com praticamente todo mundo agora, agora que a gente tá aliado dele Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar reconquistar meus vassalos Vou começar a chegar com essa tribo de orcs que eu tô atacando, eles tem dois povoados que é Montfort e Grumzint Então eu vou primeiro atacar esse exército aqui com o Helus Vou dar uma corrida, mas não tanto Ataca de novo Nem precisa lutar, eles não tem exército Agora eu vou deixar o Helus vindo pra cá Só que ele tem que atacar essa cidade aqui de Montfort Enquanto ele vai lá atacar essa cidade de Montfort eu venho aqui com o Garmy E faço o cerco aqui até ele conseguir atacar a cidade de Montfort Aí eu vou fazer vassalagem nessa cidade aqui Agora porque meus vassalos foram separados eu não entendi, mas tudo bem Acho que não tenho ponto em nada pra colocar mais aqui Não tenho o que colocar Só skill dump agora Ignorem as mensagens da Steam ali porque... Ignorem as mensagens da Steam ali porque... Não sei se eu vou conseguir transformar eles em vassalos de novo, né? Acho bem difícil, então... Vamos só ir avançando junto com o Archeon aqui Ahn... Ok... Um vídeo aqui em Drakenhoff Sutil... Você vai atacar esses exercícios aqui também? Esses orques... quantos povoados eles têm? Cadê... Orques... Dois povoados, então significa que é esse aqui e Karagdegomar, então vamos começar com o Kragmer Posso libertar uma facção de Skavens aqui, já vai se tornar vassalo, interessante Vou atacar o exército de novo dessa galera, um vassalo eu já recuperei, não era meu vassalo antes, mas agora é Deixa esses Skavens aí, tomara que eles consigam se reposicionar Vamos vir até aqui em Svarshafen, acho que os Von Kars estão ali em cima, então não vou conseguir libertar eles Tira subiu de nível, superando daqui 3 níveis você consegue ser uma multi Vamos colocar Temido e Renomado e Ruindo Beleza, acho que é só isso, ah não, Rara subiu de nível aqui também Vamos colocar... A gente vai falar brevemente sobre as incursões dos Norscanos à região de Lustre Os elfos nobres queriam sempre ser os senhores dos mares do oeste, então eles formavam bloqueios para impedir que outras embarcações navegassem pelos mares que teoricamente pertence a eles Então... Opa... Acho que vou ter que voltar para a cidade do Gakenhofe Então quando os Norscanos chegaram lá nos mares do oeste para tentar se expandir, eles não sabiam o que tinha do outro lado ainda né Eles encontraram o bloqueio dos elfos nobres E eles conseguiram derrotar sem nenhuma dificuldade, porque lá eles são grandes navegadores Então eles chegaram na região de Lustre, a região de Skag E lá eles saquearam e empilharam a cidade dos homens lagarto Eles sabiam que se enfrentassem os homens lagarto em campo aberto eles estariam em desvantagem né Afinal eles tem monstros tão fortes quanto os Norscanos tem Acho que a gente não vai ser atacado por ninguém nesse turno, mas vai começar a ser atacado de muitos lugares daqui a pouco E basicamente eles ficaram indo e voltando da região de Lustre Sempre voltando com histórias que eles conseguiram muitos espólios de saqueamento lá E só chamava mais gente para acabar indo fazer essas incursões também Para voltar com riquezas e histórias de grandes batalhas que eles poderiam ter naquela região A gente realmente está em guerra com todo mundo Isso vai ser divertido Tem um Skaven atacando a caçada de Reckenhoff Ele não está com o exército das melhores condições, então eu acho que consegui defender Vou tentar né Eu tentei dar o play aqui na batalha, mas quando não fica esse mapa com cor marrom Que é porque tem mapa custom e por algum motivo não está carregando O jogo vai crachar no loading da batalha, então eu tenho que resolver automático O que é estranho porque eu lutei essa batalha já nessa mesma campanha e o mod está normal Então eu tenho que passar o bug depois para os desenvolvedores Então eu vou resolver aqui Por sorte a gente ainda conseguiu matar eles e ganhar a batalha Então menos um problema para a gente Mas realmente bem estranho não ter deixado eu lutar a batalha no campo customizado lá Ou o campo aberto mesmo, já que eu não tenho muro Mas os bugs acontecem né gente Não tem o que fazer O gringo você tem bastante goblins no seu exército, você é um monstro no combate Bom, mas eu tenho mamuts né Então vou colocar a galera aqui do lado de fora O do de dentro, porque acho que ele não vai querer atacar com os dois exércitos juntos Eu vou usar para recrutar Eu vou usar para recrutar Dois lobos desses Para perseguir umas unidades E dois copy lobos Acho que vai ser bem útil Acho que vai ser bem útil Trogue, cadê você Vem para cá andando mesmo O problema do exército do caos é que eles demoram muito para andar Eles vão ficar acampando o tempo inteiro aí porque eles estão sofrendo atrição Por estar um exército muito perto do outro Eles sofrem atrição por isso Aqui a arma, não vou fazer nada para você Heros No próximo turno você já alcança aquela galera Então vamos ali Vamos continuar fazendo o cerco aí Terminamente construí aqui já o negócio Então nossa guarnição agora está bem forte As guarnições aqui também estão bem fortes Não acho que o Shuford vai querer brigar com a gente As duas guarnições estão fortes Onde mais eu posso ser atacado Aqui no tronão está bem de boa Ah, falaram para eu colocar o nome de Kisleve e de Kistrog Não esqueci Kistrog Pronto Aqui não vou construir nada Aqui não vou construir nada Drinking off No momento é a minha mais vulnerável Mesmo a guarnição já estando melhorada aqui no máximo que eu consigo colocar Não tem nenhuma construção especial para eu colocar E dar mais guarnição Então a gente tem que ficar segurando com os seus tiros o máximo possível Não sei se eles vão conseguir Recrutar algum exército Vou dar um dinheiro para eles Eu vou te oferecer Quanto de tesouros eu tenho? Eu nem lembro 16 mil Então vou te dar um dinheiro só para você construir a cidade De qualquer jeito Beleza Grande Ritos Aqui Esse aqui é uma outra chance de boscada Interessante, vai durar 10 turnos Vamos fazer esse aqui Por enquanto Ganhar bônus de vestida com os nossos lobos polares Que eu estou usando bastante eles O dinheiro a gente recupera rápido Então vamos só passar o turno Muito provável seremos atacados pelo Gringor agora Tem exército dos contos vampiros aqui embaixo Pelo menos eu acho que aquele exército dos contos vampiros Saqueando Esse lugar aqui é sempre uma bagunça É pior que o Império As vezes os anões conquistam o mapa inteiro As vezes os orques conquistam o mapa inteiro Vamos ver se o Gringor vai vir para cima da gente Ele veio, muito provavelmente vai dar o mesmo bug aqui do mapa É E eu acho que aqui não tem nem como eu ganhar Tem sim Ainda bem Tem sim Tem que tentar fazer emboscadas então Porque eu não vou conseguir lutar se eles me atacarem Embora eu queira lutar Não dá Porque o bug não me permite lutar na batalha Pelo menos entrei quem off Mas a gente tem que improvisar durante a gravação Mas a gente tem que improvisar durante a gravação Cheguei um atributo aqui do couro agressor Poder botar o Gringor No fim das contas a pele dele não era nada de ferro Mais 20 de dano perfurante Para o Sotir E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver se os Scaves vão conseguir a cidade com o dinheiro que eu dei para eles Vou recrutar um exército para me ajudar Eu preciso de muita ajuda para enfrentar tudo que estou enfrentando agora sozinho Se meus vassalos não tivessem separado Se meus vassalos não tivessem separado Não tinha como saber Aparentemente eles não recrutaram ninguém Tem que ver se eles estão construindo alguma coisa depois Tecnologia pesquisada Ruina dos contos vampiros Os vampiros e os aliados necromânticos deles infestam o mundo com receptáculos sem alma Hora de erradicar este flagelo Ok Então ganhamos aí os bônus Eu já eliminei o exército do Gringor em batalha Mas deixa eu botar o ponto aqui do outro cara E aqui a carruagem Vamos atacar o Gringor de novo E atacar a Zufibar Vamos ver Agressor confiante Ork Sida Sempre que pisar em péres verdes limpe sua botina Eles são pegajosos com fungos Essa aqui é a armadura que você está usando aí Então usa a que você ganha agora Que é muito melhor Lâmina de Abisidiana é muito boa Vamos fazer o cerco até a Zufibar Eles não tem varneção para brigar com a gente Então Poderia até libertar a facção de Zufibar Para virar minha vassala Um anão de vassalas é interessante Mas não faria sentido nenhum A menos que seja anões do caos Então vou devastar Audaz Esse indivíduo não é covarde Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Aniquilador Se você só beber sangue devora cadáveres Quanto maior for a carne de piscina mais o intuitivo será o banquete Carrasco Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá Assim são os exércitos e seus líderes Trismorfo Gremlin Vou colocar para você agora Esse é o momento do crescimento do local E Não sei o que agora Vamos botar esse aqui que dá Hora de Liberança também é interessante Aí você vai voltar para ataque Hora de Liberança Hora de Liberança Hora de Liberança Quero Ataca aqui Helmengard Não vou libertar para ninguém Eu vou Devastar para Serpente Vamos botar Esse exército está bem machucado Tem bem provavelmente esses anões aqui tentam atacar a gente Mas a gente ainda consegue ganhar deles mesmo se eles atacar A menos que venha mais de um exército depois dele Aí complicou Então Põe skill dump Não temos onde colocar pontos Para você Vamos colocar aqui E aqui E agora sim eu posso atacar com essa galera aqui E transformar os vassalos Beleza Agora a gente vai vir para cá O Chifroi está ali perto do pesqueiro O Chifroi está ali perto do pesqueiro Higgs aqui Spirit Wonder Portador da Podidão Prazeres Exóticos É para escolher o deus de novo né Vamos colocar primeiro Residência Nórdica Depois espalhar como opção Isso Agora que nossos orcs estão nos ajudando Eu vou mandar eles virem para cá Assim que possível Eles não são orcs selvagens Mas o exército que nasceu aqui é só de orcs selvagens Que estranho Eu não me importo Agora é só voltar com o heres aqui Vou ir para o exército E já vou começar a atacar alguma Alguns anões aí Aquela fester que era meu vassalho Aqueles skimmings Que não faziam nada Vocês tem um povoado só Eu mesmo Então eu vou vir para cá de novo Para atacar a cidade Que eles tem Tegolg Você já alcança Craca Haviswak aqui Então vem para cá Não precisa lutar Poderia libertar Craca Degak Isso é interessante nos vassalos Esses anões aqui Afinal eles são diferentes dos outros anões Então eu posso imaginar Que esses anões aqui seriam Os meus anões do caos atualmente Então eu vou deixar eles liberarem Vão fingir que eles são meus anões do caos Vamos para o Flord Vamos colocar pontos Tampanha qualquer coisa Pele rígida A armadura Torre Constraiu uma missão Melhor isso aqui Melhor isso aqui Melhor isso aqui Melhor isso aqui Constrói isso Melhor o porto Constrói isso aqui A meta é que tem várias dessas funções Que diminuem a manutenção Porque Vai ficar extremamente baixa A manutenção De todos os nossos exércitos Então vai ficar fácil De construir mais de um Porque nossa renda ficou negativa Porque a gente perdeu A vassalagem Com os outros exércitos Com os outros facções Que a gente tinha Se não Estaria bem de boa Então vamos Passar o pio aqui Vamos ver se eu liberto A tribo cheia Dos lances cheia de sangue Ali em cima No pico do Grom A gente tem mais um orc De um ataque de vassalo Foi mal trabalho Pegar as vassalas Que eu tinha E eu perdi Só por causa do evento Do Ark Estou bem triste Já estão atacando algumas cidades Estão chegando em peso É bem difícil É bem difícil Que eles vão declarar guerra Em facções Que estão de vassalo Minhas Porque Quando as facções São bem vassalas As nossas relações melhoram E por ter relações boas Com essa facção Os seus aliados Não pretendem Não atacar ela É bem raro acontecer Mas às vezes pode acontecer Deixar o Krakadraki Deixar o Krakadraki De atacar guerra Com o Krakadraki Muito bom Deixar eles recuperar A cidade deles De Krakadraki Enquanto a gente Ataca o resto Com o Trog Eu nem sei quantos povoados Esses esquemas Já pegaram Desde que a gente Transformou-os em vassalas Com o Trog Segredos da negromancia Embora desprezíveis Os vampiros e mortos-vivos São mestres do subterfúgio E conhecem o segredo Da covalescência mortal Capacidade de heróis de scapula Ocotransmorphs Mais 2 Chances de ações de heróis Menos 20 Reposição mais 20 Ok Qual cidade Que eu acho Que eu vou pegar agora Covaneu Já tem É bem provável Que eu pegue essa dos anões Que está mais perto agora No penhasco negro Vai demorar um pouco Então vamos pesquisar dos anões Aqui Porque é bem provável Que a gente lute com algum Agora Tá o resto Deixa eu tirar ele daqui Da província A gente não vai brigar Com esses anões agora Mas vamos vir pra cá Os Orcs estão aí Recrutando os exércitos Muito bom Acho que o Froy começou a sofrer atrição Aqui Vamos esperar ele aqui No campo de torneio Não posso secrutar os exércitos Sem perder A minha renda Então eu vou ficar quietinho O Druk-vim-meiro também Tá aqui perto Falaram pra transformar a facção De Mussilon Em Vassalo Mas já que eu perdi meus vampiros É bem provável que faça isso Só que ele tem 5 cidades Essas 5 aqui Vou ter que devastar bastante coisa Pra conseguir transformá-los em vassalo Druk-vim-meiro Deixa aí a galera De cara a cara Druk-vim-meiro Recuperar as suas cidades Agora você continua descendo aqui Poder libertar a Elengrade Mas não vou fazer isso Como não vai mudar nada Agora o deus que eu tenho Então eu vou devastar pra outro Só pra ficar bonitinho aí O Totem A gente já tá com o bônus máximo Deus de buff mesmo Aí fica um Totem diferente pelo mapa aí O Elengrade quase não tem guarnição Então a gente tem que vir pra Zoys Rhinq Agora Então... Sotir Provavelmente os Zorgs vão morrer Então não vai dar tempo de ir lá Transformar os em vassalos Vão vira até aqui Vão saquear Pra ganhar uma renda aí E diminuir a maior atenção E eu tenho quase certeza Que em Pico do Grão Já vou conseguir libertar a facção de Orcs Que eu quero Então vamos testar Algum herói nosso que moveu lá Não vi quem Ah, é o nosso que tá aqui embaixo Você, meu caro Venha para... Pensa que o negro tá com o Skaven? Não é possível Que o Gringor perdeu essa cidade pros Skaven Que vergonha Ah, não tem alcance pra ver Só no próximo turno Pensa que foi Tchau 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 A 2 exércitos completos de bretonianos vieram atacar. Tomara que eu consiga lutar nesta batalha em campo, senão eu vou ficar bem triste. Vamos ver, vou primeiro esperar carregar o mapa aqui. Eles tem bastante cavadores errantes, vai ser um saco. Mas a gente tem mamute, não temos muito arqueiro para contra-atacar eles, mas a gente tem lanceiros. E eu acho que a gente consegue sem nenhum problema bater no chifre aí. Então vamos lá, salvar e bora lá. Ok, os reforços deles vão vir à direita aqui, os reforços deles basicamente são camponeses. Como eles têm muita cavalaria, eu não quero dar muita chance deles circundar a gente. Então eu quero ficar o mais aglomerado num canetinho aqui possível. Vocês já fiquem aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês um aqui de cada lado. Eu vou arrumar melhor sem começar. Então tá, nesse canetinho que a gente está aqui, nossos arqueiros vão ficar aqui atrás. Vamos lá, dois, dois aqui nessa lateral aqui. Dois, opa, selecionou só um por quê? Não sei. Dois, mais pra frente aqui. Tem hora que o jogo simplesmente não deixa você posicionar as unidades onde você quer. Pronto. Vocês dois. Aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Um de dano perfurante aqui no meio. Um aqui. Vou até deixar eles já vindo porque vai dar tempo, tranquilo. Meus lobos podem ficar escondidos aqui. Os trolls ficam aqui no meio também. Vou ajudar a reforçar a linha de frente. O mamute também fica aqui. E tá vindo uns fidalguinhos montados. Eles têm 92 de velocidade. Meus cachorros têm 95. Então eu vi prova que a gente alcance eles. Os salteadores também têm uma velocidade alta. Vamos deixar eles se aproximar então. Vou acelerar um pouco aqui. Eu vou até sugerir depois do mod lá do pessoal que faz o mapa custom. pra fazer um acampamento dos guerreiros de Norska. Porque... É bem injusto você defender e pegar uma cidade que tem um muro. E eles... Demoliam o muro pra... Lutar em campo aberto. Não faz sentido nenhum isso. Então eles têm que ter algum tipo de fortificação pra lutar. Não dá pra se enfrentar vários exércitos seguidos num lugar aberto. É bem provável que esses cavaleiros aqui venham pegar a gente. Antes da gente conseguir fazer qualquer coisa em cima dessa galera aqui né. Então vamos voltar aqui. Ainda estamos escondidos então vocês dois são meu grupo 1. Vocês vão vir aqui pro outro lado. Vamos ignorar essa galera toda aí. A minha esquerda decidiu seguir a gente aí a gente vai pra cima. Aparentemente eles querem vir pra cima da gente. Então vamos mandar os cachorros aí pra cima. Os cachorros pegaram ali. Já correram. A outra galera ali também correu. Vamos ver se eu consigo me esconder em umas árvores aqui. Porque senão os cavaleiros derrentes vão vir pra cima de mim. E eles tem que morrer na nossa infantaria. A gente vai vir aqui pra cima dele. Aí nos escondemos então eles vão pra cima dos outros exércitos de novo. Ou não, sei lá o que eles estão pensando em fazer. Vamos fazer o seguinte. Então vem pra cá. Que eles estão impressionando a gente ainda de alguma forma que eu desconheço. A gente vai ficar lá no meio das nossas unidades. Até que eles venham. Pelo menos assim a gente já cansa com o exército deles. Vem pra cá. Vocês podem tirar lança aí dessa galera à vontade. Vem pra cá vocês. Vem pra cá vocês. Vamos ver. Vamos ver os cavaleiros errantes. Eles não são tão rápidos quanto a gente. Então eles não vão fazer muita coisa. Mas se juntam aí na formação galera que vai dar tudo certo. Quem tá atacando é eles. Então quem tem que ir pra cima é eles. Mas tá todo mundo escondido aqui na parte de baixo do mar. Mas já eles acham gente. Pra eles acharem eu corto pra vocês e volto aqui. Outro. Vamos lá. Agora finalmente eles me acharam aqui, então vamos deixar aí as unidades brigarem. Já veio aqui uma investida, nossos piqueiros, tudo bem, a gente aguenta, nosso mamute vai brigar com o Shilfroy. O Shilfroy já vem aqui também ajudar. Vamos começar a zona. Agora deixa eu derrubar esse cidadão aqui. Se o Shilfroy morrer, a moral deles vai embora. Os Trolls podem se jogar aí na frente também para ajudar. Se vocês virem um pouquinho mais para frente aqui. Junta no Shilfroy, deixa ele fugir não. Tem muita gelo na cara dele. Uma multidão de camponeses aqui, não tem nem como brigar com a gente. Trabalhadores de fazenda lutar contra guerrilhas de Norsk. Tudo que eles virem. O Shilfroy já está viva. Vamos lá. O Shilfroy está voltando. O Shilfroy está voltando. Quase mortos. Agora é só a gente atropelar todas essas fantarias que eles trouxeram aqui para a gente. Meus lobos podem vir aqui para trás. Salteadores também. Todo mundo que está aqui vem para cá agora. Agora é só porrada de fantaria aqui no meio. O Shilfroy morreu. Agora é só para enfrentar a gente. Agora é só para enfrentar a gente. Agora é só para levantar a gente. Vamos matar a gente. Pra matar a gente com mais exército. Não! Vamos lá. Vamos matar a gente. Vamos matar o poder. Vamos matar o poder! Daqui a gente são para destruir. A gente derrubou todo mundo, inclusive os nossos. Cachorrada, infantaria, vai perceber qualquer coisa. Eles tem uma senhora que joga magia, uma donzela. A gente tem que derrubar ela. Tem que bater nela aí que ela não vai conseguir usar magia. Todo mundo está correndo. Vitória. Não perdemos nenhuma unidade por completo, isso é bom. Só deixar os Lowe's perseguindo agora. E os nossos salteadores também. Não volto a acelerar aí. Vou dar um lock em você aqui. Perceba qualquer unidade que vocês atacarem no caminho. Vamos lá. Três restantes. Sumiram. O donzela deles está no cavalo? Não. Então derruba ela lá, por favor. Porque ela está com magia forte já. Isso vai ser um saco para a gente lutar depois. Mataram todo mundo aqui. Vim para esse aqui agora. Beleza. Tenta pegar ali. Os homens de arma. Vamos armar esses dois grupos e já era. Beleza. Tá bom. Vitória acirrada. Uma boa batalha para a gente ganhar experiência aí para os nossos exércitos. A gente matou praticamente a maior parte da cavalaria deles. Isso é bom. O poder da Bretonha está na cavalaria. Então se você não matar a cavalaria deles, você vai estar com grandes problemas. Só vai ser ruim se o Mussilon desse já atacar a gente também agora. Mas eu vou deixar o exército do Incursor Negra aqui no pesqueiro. Vou tentar dar uma aumentada nele. E já vou sair tentando pegar as cidades aqui do Castelo de Hortois. E etc. O Mussilon não atacou a gente. Isso é ótimo. Vamos lá. Vamos verificar essas ruínas aqui. Vamos ver se o Gringor perdeu para Skavens. Não. Só foi devastado mesmo. Provavelmente por homens feras então. Assim como o resto do mapa. Praticamente. Então vamos atacar aqui com o Sotir, Pico de Gron. Essa aqui tem bastante uma missão, vamos construir umas coisas de cerco aí. Antrog... Você vai atacar agora as 2 ranked pra mim. Tem que fazer mais missão de caçada, mas deixa eu tirar esses esquivinhos de perto aqui e aí eu volto a fazer caçadas. A gente manda gastar pra águia, o Tota e da águia a gente não tinha visto ainda, né? Vem uma olhada aqui, um azul. Legalzinho até. Vamos saquear aqui pra aumentar a renda. Você vai atacar aqui por Gisorelx, você já vai recuperar o seu exército aqui na nossa província. No próximo turno você ataca eles. Vamos saquear também. Garmin, você vem pra cá. Vamos ver... Falei que o seu exército ia ser focado em lobos, então vamos pegar dois escapelobos desse... Mais um lobo desse. Um exército focado em lobos anti-grandes com certeza vai ser o melhor contra-ataque que eu poderia montar pra lutar contra a Bretonha. Então vai ser extremamente útil. Um Kistrog eu vou melhorar aqui... Deixa eu ver se dá pra melhorar alguma daquelas construções aqui... Aqui dá... Aqui... 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 Aqui eu vou construir essa aqui que dá adição de manutenção também... Beleza, acho que só isso. Vamos passar o... Bem provável... Que a governança do Gringor tente atacar a gente. Que eles vão achar que tá tudo igual a batalha. Ou não, né? Aqui a gente tem muita unidade boa em campo aberto e eles não tem quase nada. Tem uma hora o Carlos chega aqui e ajuda a gente a manter essa zona. Caras a caraca, fui destruída... Mas a nós não tô com energia muito fácil. Bem escorrer com uma avenida boa em campo. Corre extraterrestre do Rio é um estúdio. Horrificam-se. E, a mulherchena que me centraona iso não tem barriga de deião a gente. E a gente consegue de fazer, não tem sair de minha casa abaixo. Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Amém. Amém. Beleza. Ignora os saques. Amém. Amém. Vamos colocar a ponta aqui. Vamos atacar aqui de Zor Elks. Vamos devastar praia de novo. Vamos ver se a facção de Leonese vai ter coragem de enfrentar o Heros. Se não tiver, a gente vai pra cima dele já já. O caçador de Gatoa não é muito grande. O Heros está machucado. Só que acho que só com o Lobo a gente não vai conseguir pegar. Então deixa o Heros atacar mesmo. Tegog. Deixa eu escolher outra caçada pra fazer. Não. Tem que lá saquear a região de Karak Kadri. Deixa eu ver qual caçada que eu vou fazer agora. Vamos concluir. Rainha das provas de Karak Azul. Uma aranha. Um gigante. Dragão da Floresta. Manada. Interessante. Um terror espírito. Seria interessante também. Uma fênix. E um dinossauro. Tem mais aqui? Raema. Uma Idga. E uma abominação da Foz Infernal. Eu acho que a Idga vai ser legal de ter. Todas as Idgas de guerra possuem longevidade de anciãs. E reza a lenda que a Fera de Raema atingiu a imortalidade e nunca morrerá de velhice. Quanto mais velha fica mais ela cresce. Suas escamas ficam mais densas. Seus dentes mais afiados. E suas garras maiores. As testemunhas que presenciaram o ataque lendário dessa criatura contam que a própria presença dela já enfeitiça e enlouquece as pessoas. Com os pescos alongados serpenteando em direção das vítimas. Até agora a Fera não se afastou da distante região norte de Nagaronde. Onde se alimenta de povoados afastados dos Elfos Negros. E outras criaturas em causas que atravessam seu caminho. Mas o que aconteceria se ela decidisse caçar em outras paradarias? Caça elimina a selvagem Fera de Raema. Vamos desafiar ela então. Eita, é bastante monstro hein. Uma esfera, de gargão, duas Elfos Negros. Vai ser complicado isso ai. Mas será que a gente consegue? Então se aproximar aqui desse Fort Ostrowski. As guerreiras do caos já estão perto também. Coloca aqui. Coloca aqui. Ragnar coloca... Dornamento. Enquanto os turnos resolvem o Gaitai sem sofrer atrição. Acho que eles já estão sofrendo. Então no próximo turno ele já pode atacar sem problemas. Do outro lado eu já mexi o Hearthstone. Já. A Guarção de Leonese está bem pequena. Mas provavelmente o exército de Leonese está aqui em baixo. Posso recrutar um Scalper Lobo aqui para dar uma explorada lá. Então vamos fazer isso. Tem você aqui. Vem até Leonese. Coloca pontos de atacar avaliação. Assassinar. Especialista, atacar unidades. Treinamento. Especialista. Fio. Táal. Táal, táal. Tô. Pasou. Que isso... Tô. Nossa, que isso... Não vai chegando. Tô. 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 Tô... O Leonese não atacou a gente, o Leonese decidiu atacar a Wazhag. Eu consigo lutar essa batalha em campo aberto ou não consigo, vamos ver. Aparentemente sim. Se eu perder X level eu consigo recuperar. Minha guarnição não está tão forte para lutar contra o Wazhag. Tem muita carruagem, eu vou lutar. Vou recuperar essa cidade daqui a pouco. Não tem ninguém aqui para ocupar ela além de mim. O Wazhag podia ter ocupado, mas ele não ocupou. Dinastia Hakaf foi destruída. Vamos ver se eu já consigo atacar essa cidade aqui. A pica do Grom, tchau. Vamos ver se eu consigo libertar agora os Nasche de sangue, tomara. Aí, Nasche de sangue, é isso que eu queria. Agora a gente tem mais um vassalo de orcs aqui nas montanhas. Para lutar contra o Gríngor. Aqui é hora do caos. Espada Flamedente. Ah, Trog. Eu não queria que você tivesse que atacar a Fosfernal de novo, mas acho que vai sobrar para você. Então vem para cá. É normalmente. A França de sangue não está tão forte, só que a Guarnição que é um problema. A Guarnição é bem chata. Hum... Heros... Seja o Crança de Castelo de Ortois, vamos para cima deles. Eu quero trazer o Garmir também para ele ganhar experiência. Eles não tem guarnição para a gente precisar lutar a batalha, então só vamos devastar aqui. Não vou subjulgar, vou devastar a praia de novo. Apacção Destruída, Artois, Cercador Confiante, Destemido. Para você vamos colocar Evasão e Sol Púrpura. O Heros aqui... Não tem mais onde colocar ponto, vai ficar acumulado aí. É ruim deixar esse mod de 2 pontos por level, é que depois você não tem onde colocar ponto. Mas... É bom que você consegue ficar forte rapidão. Ainda mais para personagens que tem muita habilidade, é bom você ter isso. Principalmente quando a gente vai jogar com os Guerreiros do Caos. Que logo menos vai estar aí no canal. Ahn... Vocês Orcs podem vir aqui brigar com a Lionese. O negócio aqui no Tuganão está até bem de boa. Aqui com certeza tem Skaven, Skovil, só não sei se eles são os únicos. Deve ser esse clã aqui. O Cran Chrysler. Exército Sotir no dados maiores, mas ainda assim é um exército forte. Então vamos tentar ir lá para cima pegar esse covil. Vamos saquear um pouquinho aqui. A nossa Skaven aqui também já conseguiram construir cidades, ótimo. Vamos construir exército. E a cidade também né. Está no nível 1 aqui, 2 já. Então daqui a pouco eles vão ter um exército decente para me ajudar em alguma coisa aí. Só vamos passar o turno. Aqui na verdade chama Rebelião de Skavens que está em Multicombate. É, é Rebelião. Está com mais 20 aqui. Acelera aí porque não preciso ver para onde o Carlos está indo. Pá, boa. Devastado o fosfornal sem eu precisar fazer isso. Se eu souber que eles iriam atacar eu tinha me disputado já do lado ali para participar da batalha. Aqui na verdade eu vou ter uma vassalos. Por que os vassalos querem brigar entre eles? Eu não vou participar dessa bagaça. 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 Sei que eu liberaria eles como vassalos, não como aliança militar Se está como vassalos não pode declarar a guerra entre os vassalos Não tem como isso acontecer Aparentemente quebrou, sei lá porque O que aconteceu exatamente aqui? Esses orcs eles continuam vassalos Ok, agora os lancia de sangue se rebelaram Agora eles já tem 14 unidades, como isso? Está bizarro, era para eles terem... Sei lá, sei que o jogo não quer me ajudar de nenhum Nem como mod de fazer os vassalos não separar eles Está dando certo isso O seu tiro agora monta no mamute E... Vou colocar aqui de um recurso de recrutamento Vou recrutar no global aqui Vou pegar 4 desse carinha aqui Vai demorar um pouco, mas eu preciso de infantarias Eu vou descer você para colonizar de novo que leve ali porque... Não vão precisar da gente ali né Já estão devassando tudo sozinho Vira de inverno é melhor isso aqui, para reduzir a manutenção Aqui também Acabou o dinheiro, vamos... A gente vai sofrer atrição né, vai ser um pouquinho chato, mas vamos descer aqui Eu estou envenenando Eu estou envenenando Eu toquei de tentar Encontre a caminho Quero Vocês anão Eu tenho um mod que quando eu liberto uma facção ela vira meu vassalo, mas por algum motivo os dança de sangue viraram um aliado militar, não era para ter acontecido. Mocilão está sem exército ali, Laionese tem um pequeno exército. Daqui a pouco chega a hora dos erros da floresta sofrerem um pouquinho. E aí Vamos lá. Para cada cara que declara guerra. Como? Vocês são meus vassalos. Não estou entendendo mais nada. Os guerreiros do caos não quiserem ganhar com eles. Beleza. Não acredito nisso. Ou o mod parou de funcionar ou sei lá. Vou ter que verificar na próxima parte isso. Mas tá bom. Vou botar o troque lá para bater na casa da galera. Os guerreiros do caos decidiram não me ajudar. Sei lá porque. Mas tudo bem. Vamos se adaptar aí as coisas que o jogo joga para a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, Trog, eu não queria fazer isso, mas os anões estão demais. Está vindo aqui dois exércitos pequenos de anões, vou tacar uma pira de inverno, vou recrutar alguém aqui para me ajudar. Vou pegar um chefe de salteador só para... Coloco o ponto aqui... Coloco aqui... 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 Fica aí dentro... Espera eles virem para cima... Chateadíssimo que os guerreiros do Kaos decidirem o próprio motivo não me ajudar... Nem quando você é um servo do Kaos, o Kaos quer te ajudar... Vai entender... Vamos vir até aqui... Bastante povoado costeiro aqui para a gente colonizar... Beleza... A Veroz não tem ponto para colocar... Ignora... Passou o tiro... Continua seu encurtamento aí... Quietinho... Falou dois turnos... O jeito é pegar o último vovoado mesmo... Transformar em vassalo... Porque por algum motivo... O mod de liberar com o vassalo... Está... Está estranho... Agora... Já até me arrependi de ter libertado o Krakadraka... Já que não funcionou... Além do que quando eu liberei aqueles Skavens ali na... Provincia de Zulcuber... Quando eu liberei e coloquei o mouse em cima... Pareceu que eles iam ser meus vassalos... Não aliados militares... E eu até liberei da facção para fazer isso... Como vassalo... Se eu não estou enganado... O Krakadraka... O Krakadraka... O Krakadra... O Krakadra... O Krakadra... O Krakadra... O Krakadra... O Krakadra... Como vai? As Amãã exigiram me atacar aqui... Mas eu vou lutar essa batalha no próximo vídeo... Então, se vocês gostaram do vídeo... Deixe seu like aqui embaixo... Compartilhe o vídeo com os Amigos... Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito... Vejo vocês na próxima parte da campanha do Drogue e tchau!